O Ícaro César pergunta, qual a diferença do supervisor, coordenador e inspetor? E qual a melhor se encaixa à pessoa formada em gestão de segurança privada? Veja bem, cara, o gestor de segurança privada, ele se encaixa em qualquer um dessas áreas aqui, que todos são serviços de gestão, tá? O supervisor, cara, em muitas empresas, uns usam o nome supervisor, outros usam o nome de inspetor e é o mesmo serviço. Supervisor, inspetor, mesmo serviço, tá? Algumas empresas, não. Algumas empresas, o supervisor, ele é um serviço, o inspetor, ele faz um serviço parecido, mas é diferente, vou te dar um exemplo. O supervisor, onde eu trabalhava, por exemplo, ele era o supervisor operacional administrativo, ia no cliente, resolvia os problemas, né? Era o responsável pelo contrato. O inspetor era aquele cara que trabalhava à noite, que só ia no contrato visitar e tudo mais, fazia um serviço operacional e tinha também os inspetores que trabalhavam no contrato fixo, ou seja, aquele inspetor que não sai do contrato. E esses tinham um salário menor do que o supervisor. O coordenador já é aquele profissional que fica mais dentro da empresa, ou ele vai mais para conversar com o cliente, ainda tem um gerente, tá? Então, o coordenador, geralmente, é a cabeça pensante. Mas quando você tem uma equipe de supervisão boa, a empresa não tem por que ter o coordenador. Então, se a empresa está gastando muito com o coordenador, tem empresa que gasta muito com o coordenador, igual essa empresa que eu te falei que o coordenador falou para o cara se virar, o cara tinha três coordenadores, uma equipe de supervisão enxuta que os caras não davam conta. Então, se economizassem em coordenador e colocasse o cara para fazer um serviço operacional administrativo, podendo ter tempo de visitar os contratos dos clientes, resolvendo esses problemas que o coordenador deveria resolver, ele, a empresa ia poder economizar em coordenador e manter o gerente. Porque o gerente, ele resolve aquele problema, que ele tem a cabeça pensante, né? Ele resolve aquele problema onde o supervisor não consegue resolver. Ou seja, às vezes tem coisas que é resolvido gerencialmente. Lembra que eu te falei que cheguei no contrato lá, o meu gerente já estava lá, eu falei, pô, deu merda, onde que eu errei, né? Mas cheguei lá e ele falou, não, vim aqui para resolver uma questão de contrato, né? Que estava para renovar o contrato, alguns ajustes que eles queriam fazer. Ou seja, tem coisas que é conversado gerencialmente, tá? E a gente tem aqui... E por isso, uma vez um coordenador que trabalhava comigo, muita gente boa, hoje é um amigo, né? E ele falou comigo assim, falou, cara, está difícil de conseguir um bom coordenador. Eu falei assim, cara, coordenador bom você até consegue. Eu acho difícil conseguir um bom supervisor. Porque o supervisor que faz um serviço bom, ele não leva nada para o coordenador. Só vai levar aquilo que tem. Tanto que o coordenador saiu, colocaram um outro coordenador, apunhou bastante porque o cara era de outra área, a área mais administrativa, chegou lá e não conseguia se encaixar. Saiu, não colocaram mais coordenador durante um bom tempo. Não colocaram mais coordenador. Então, um supervisor, às vezes, vale mais do que um coordenador. A não ser que seja muito grande a empresa. Mas dependendo, se for uma equipe de supervisão bem treinada, o gerente dá conta. Agora, se apertou muito para o cliente, para o gerente, porque tem muitos contratos complexos, aí vale a pena ter um coordenador. É o que faz essa parte de gestão, tá? Hoje é quinta-feira, 16 horas, nosso compromisso. Toda quinta-feira, nós temos aqui o Segurança Privada Notícias. Olha que história fantástica. O Eliel Martins fez o curso de vigilante e todas as suas extensões. E durante dois anos, que é a validade do curso de vigilante, ele não conseguiu ser chamado para nenhuma entrevista. Até que seu curso venceu, e ele viu um vídeo meu, onde eu explicava que primeiro, antes de fazer as extensões, você deve investir primeiro em segurança patrimonial, porque é o que o mercado mais oferece, é onde tem mais vagas. E depois que você conseguir o seu emprego, aí sim, você corre atrás dos seus sonhos, de fazer escolta armada ou transporte de valores. O Eliel deu ouvido àquele vídeo e fez os meus cursos Supervisor de Segurança, Segurança Bancária, e entre outros. E veja o que aconteceu com o Eliel. Ele foi chamado para várias entrevistas. E hoje, ele tem dois empregos. Faça como o Eliel. Invista em você. Chame a atenção das empresas através do seu conhecimento, através do seu currículo. Entre no botão que está aqui abaixo ou no link que está aqui na descrição e faça os cursos que vão chamar a atenção do seu currículo para as empresas de segurança. Vija o depoimento do Eliel. Fala, pessoal. Tudo bem? Me chamo Eliel Martins, moro em Bragança, Paulista. E eu estou aqui gravando esse vídeo para agradecer o Instituto Edilante. Em um ano de 2016, eu vim fazer o curso de vigilante. Fiz várias extensões, escolta armada, transporte de valores e outros mais. E nunca consegui entrar na área de segurança privada. Eu me perguntava o que estava faltando. Eu tinha um currículo indesejável. Eu achava que era indesejável, né? Mas sempre falta alguma coisa. E no ano de 2019, eu conheci o trabalho do Edlan com esses cursos online, onde eu vim fazer supervisor de segurança privada, segurança bancária, agente de portaria e guarda patrimonial. No ano de 2020, hoje, estou gravando esse vídeo, 17 de 12 de 2020. Quatro anos depois, eu consegui entrar na empresa de segurança privada através desse curso que o Edlan passou. Hoje, hoje, eu já passei uma nova entrevista de emprego. hoje, Hoje, eu faço parte do grupo Engenforte, em São Paulo. Assinei um contrato ontem com outra empresa de segurança. Quer dizer, hoje, eu trabalho em duas empresas de segurança privada. depois de quatro anos, as coisas começaram a variar na minha vida através do Instituto Edlan Silva. Eu recomendo a vocês que procurem lá nas redes sociais, se autorize, aprenda e façam o currículo desejável. Eu estou aqui para agradecer e dar meu abraço. Fico satisfeito com o trabalho. Tenho muito o que aprender ainda, mas é como nossa amiga Edlan fala, a oportunidade vem quando encontro o preparo. Vocês têm de estar preparados para aquela causa de 11. QR Ariel de Bragança Paulista. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri